Símbolo de uma era glamourosa, infelizmente esquecida. Cadê o caderno? Tá? Depois você vai cortar essas partes assim. É. Se você não cortar, eu mato assim. Esse registro, a minha avó tem uma cozinha. Que registro? Aqui. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui eu acho que os velhos morriam para subir. Os velhos da polícia. Tchau. 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 Tchau.